Salve galera do canal Top Sinuca Jogo entre Ney Batista vs Gordinho de Rio Verde Agradecendo a nossa parceira A lbbet.net E também a lbbet.com.br Beleza? Agradecendo também A nossa grande parceira A 3x7 diversões Do nosso amigo Felipe Pessoa em mesas As melhores mesas do Brasil Pessoa a 3x7 diversões Beleza? Estão colocando aí Para vocês na tela Os cartazes dos próximos eventos Vão ficar ligadinho na agenda Top Sinuca Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 canal, nosso amigo Felipe da Prey 7 Diversões, tamo junto valeu galera